Senador Hollenberg, ontem o presidente Renan Calheiros fez um balanço de sua gestão na casa durante este ano que está para terminar. Quero me unir às senhoras e os senhores senadores que o cumprimentaram pelas medidas administrativas tomadas. Algumas duras, é verdade, mas todas necessárias. Desse ponto de vista, não há dúvida que o Senado agiu bem. Como não tenho dúvida também do empenho no trabalho dos senhores e senhoras, senadores e senadoras no ano que finda. Não há como negar a seriedade com que esta casa lança-se às atividades. Há um desdobramento, uma multiplicação diária do empenho dos colegas para atender a tantas exigências do mandato. Posso discordar das prioridades eleitas pela casa e pelos meus pares, mas, contudo, não posso deixar de reconhecer a devoção, o desvelo dos senhores e senhoras senadores. Posso discordar, mas não há como negar que esta é uma casa é uma casa de respeito e de trabalho. E suposto, peço vênia para olhar o ano que passou com os olhos das ruas, com os olhos do povo nas ruas. Antes, quero eu mesmo fazer uma parte ao meu pronunciamento. ontem, neste plenário, quando se devolvia o mandato de presidente da República a João Vicente, o mandato de seu pai, João Belchor Goulart, João Vicente disse que Jango fora derrubado não por causa daquele arrasoado tão repetido pelos golpistas e por nossa inefável mídia. Jango foi derrubado por causa de sua proposta de reformas de base. Jango foi derrubado porque queria fazer a reforma econômica, a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma educacional, a reforma política. Jango queria uma profunda e radical reforma do Estado brasileiro. Por isso, senador Raup, ele foi derrubado. No entanto, meus caríssimos pares, eu sinto que hoje, 49 anos depois das reformas de base de João Goulart, se elas fossem propostas a esta casa, elas seriam novamente rejeitadas. Senhoras e senhores senadores, ouvi, nestas últimas sessões do ano, um desfile de balanços otimistas de 2013. Segundo se diz, a tal pauta positiva, que teria sido estabelecida depois das manifestações de junho, teria atendido às ruas. O verbo, no condicional, é o mínimo de precaução que o Senado precisa ter ao olhar retrospectivamente as atividades do ano que termina. Teria atendido às ruas. A tendência a uma mirada complacente ao nosso trabalho não faz bem à casa e muito menos ao Brasil. Não acredito que seja razoável que se listem, na suposta pauta das ruas, a aprovação da meia-entrada, o Estatuto da Juventude, a hereditariedade da concessão do serviço de táxi, a mini-reforma eleitoral, que, além de consagrar as doações de empresas privadas e de concessionários de serviços públicos, torna-as secretas. Ah, sim. A isenção de impostos para CDs e DVDs, as alterações na distribuição de direitos autorais dos músicos, o enquadramento de advogados no simples, a redução do número de suplente dos senadores, o controle do peso das mochilas dos nossos estudantes. Tudo isso e muito mais foi ensacado na dita pauta da sociedade. Será que a sociedade ficou sabendo dessas medidas? E sabendo, sentiu-se contemplada? Nunca é demais lembrar que a emenda constitucional do senador Jarbas Vasconcelos sobre a perda automática de mandato em caso de condenação do parlamentar só adentrou o gramado depois de ter sido praticamente engavetada porque, de repente, ela apareceu interessante para figurar na pauta da sociedade. Da mesma forma, meu projeto de direito de resposta. Eu não sei se as ruas reivindicaram reforma política. Se o fez, respondemos com um pastiche. Eu não sei se as ruas exigiram que o Senado abrisse o voto. Se o fez, retorquimos, preservando a metade do segredo. Eu não sei se as ruas desafiaram o Senado a manter, em relação ao Executivo, uma posição de independência, de altanaria. Se o fez, demos provas da nossa compulsão a submetermos-nos às vontades do inquilino do outro lado da rua. Enfim, não vejo razões para festejos, encômios e parabéns na análise política que estou fazendo do ano que passou. A presunção da sintonia com os brasileiros, sua revolta e seus sonhos, não seria, senadora Amélia, uma mera jactância da nossa casa? Este é o meu segundo mandato como senador. Somando os três anos deste aos oito anos do anterior, são onze anos do Senado. Tempo suficiente para conhecer os limites desta casa. De resto, os limites de um legislativo atrofiado pelo expansionismo do Executivo, diminuído pelas injunções do Judiciário e enfraquecido, sem a menor sombra de dúvida, pela nossa própria inércia. Diariamente, neste plenário, nas comissões e nos meios de comunicação da Casa, vemos, ouvimos e lemos as fervorosas críticas ao desempenho do governo nas áreas da educação, saúde, segurança, infraestrutura e a eficiência e transparência da máquina pública. Diariamente, no entanto, avançamos muito pouco na mudança dessa realidade tão martelada e tão espancada na tribuna do Senado. Por quê? Porque tangenciamos o tal buzilis da questão, o fulcro, o nervo do problema. Rodeamos, cirandamos em torno do que realmente interessa, em torno do que é substancial, e seguimos em frente, ocupados em remendar injustiças, em garantir direitos individuais, em mitigar atrocidades provocadas pelas reformas neoliberais, instituições, satisfeitos com a consciência placada por transformar senador Rolenberg, miseráveis em pobres. Cada vez mais, oposição e base do governo se parecem e se completam e conspiram contra toda mudança que possa sacudir nosso país. Nas últimas semanas, a oposição tem insistido nos desmandos da política econômica do governo do PT. A inflação, o superávit primário, os gastos públicos, o PIB, o câmbio, o tamanho do Estado têm sido temas recorrentes desses discursos. A oposição não discorda, porém, dos tais fundamentos da política econômica, mesmo porque foi ela, no reinado de FHC, que os introduziu em nosso país sob os auspícios do consenso de Washington, do Fundo Monetário Internacional e da banca. O que a oposição e a mídia que a lidera e vocaliza quer é mais responsabilidade do PT no manejo desses ingredientes formadores da doutrina neoliberal? A divergência é de métodos, não é de conteúdo. Na verdade, este gracioso ano de 2013, de que agora se faz o balanço, marca a adesão pelo PT, a adoção pelo PT de alguns cânones de apreço da oposição, como, por exemplo, as privatizações. Parênteses, as concessões da presidente Dilma mais se parece com casamentos por decurso de prazo do que casamentos civis, mas o resultado é exatamente o mesmo. A privatização do petróleo do campo de Libra, talvez a maior reserva hoje conhecida no mundo, a privatização dos portos e dos aeroportos, parâmetros mais generosos para a privatização de estradas e ferrovias, são exemplo deste adiornamento do Partido dos Trabalhadores em consequência do adiornamento do nosso governo. Enfim, o balanço das atividades do ano que termina, registre-se também, neste balanço, a solidão cada vez maior da esquerda nesta casa. Não tenho a pretensão do monopólio das posições de esquerda. Apenas não abro mão do que construí ao longo da minha vida. Não há flexão, não há inflexação, não se rebola diante de princípios. A queda do muro de Berlim, o fracasso da experiência do chamado socialismo real, o suposto fim da história, não licenciam, não liberam a esquerda para a adesão às teses do neoliberalismo, entre elas a ruína do Estado, o esmagamento da ideia de nação. A debilitação do Estado, a amputação da sua capacidade de induzir, sustentar, liderar o processo de desenvolvimento notadamente em um país tão carecido, tão pobre e tão abissalmente desigual como o nosso, mais do que um erro, é um crime contra os brasileiros, é a perpetuação das políticas compensatórias. Quer dizer, 2013 foi o ano em que o Brasil perdeu mais forças ainda para se erguer da pobreza e do subdesenvolvimento. Quando parece que vamos avançar, quando se vislumbram mudanças, a recaída não tarda. E eu cito alguns exemplos. A PEC das Domésticas, cuja aprovação aqui foi comemorada com toda a refugência, dorme agora na Câmara Federal. Eu tenho a impressão, às vezes, que aprovamos certas matérias porque sabemos que vão ser engavetadas ou desfiguradas na outra casa, lá na Câmara Federal. A PEC do trabalho escravo, que na observação do senador Paim, do grande senador Paim do Rio Grande do Sul, pretende regulamentar o trabalho escravo e não estirpá-lo, mesmo assim tomou, sabe-se lá, presidente Valdir Raup, que caminhos, que caminhos tomou a PEC do trabalho escravo. Enquanto o trabalho escravo continua impune e pulsa e purga como uma chaga cancerosa, aprovamos toda a sorte de pequenos agrados aos trabalhadores. Nada substancial, senadora Anamélia. Brindes natalinos, como esse com que nos presenteamos no fim do ano nesta Casa. É notável a nossa capacidade de tergiversar, negaciar e escapulir. O senador Paulo Paim fez um equilibradíssimo relatório ao PL-122, que originário da Câmara pretendia tipificar e combater toda espécie de preconceito e discriminação. O PL-122 foi devidamente sepultado por esta Casa na noite de terça-feira, dia 17. No afã inquisitorial de eliminar qualquer referência a gênero, a orientação sexual, chegou-se ao requinte de, no Plano Nacional de Educação, por acordo suprapartidário, suprimir-se o parágrafo 4º do artigo 3º da Constituição Federal. O que diz esse parágrafo, senador Cacildo? O que diz esse parágrafo que causou tanta urticária em ilustres senadores? Este parágrafo, estirpado do PNE, diz que constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, entre outros, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Foi a referência a quaisquer outras formas de discriminação, referência constitucional do Brasil, que provocou o incrível surto de coceira em ilustres pais da pátria. Neste ano, que agora se esvai assim, a meu ver tão melancolicamente, de todo modo, esta Casa aprovou meu direito de resposta. Abstenho-me de falar sobre os muros de resistência que se ergueram em torno dele. Aprovou e remeteu à Câmara dos Deputados. E lá dorme, talvez, um descanso eterno. Essa, repito, tem sido a fórmula eficientíssima de sepultar projetos. Aprova-se aqui, com a garantia de que lá na Câmara, ele não será votado. Às vezes, nem precisa disso. Basta que se embasse, que se dificulte o trâmite das matérias para neutralizar o que desagrada à maioria, à mesa ou ao governo. Alguém saberia responder em que buraco insondável caiu o meu projeto de decreto legislativo suspendendo o leilão de Libra? E meus pedidos de informações sobre as dívidas da Organização Globo, feitos ao Fisco? Aonde estão? Em que gavetas dormem? E minha proposta de distribuição aleatória das relatorias, aliás, apoiada por 45 ou 50 senadores desse plenário? Por que não foi votada? O que atrapalha o direito que nós temos de discutir a democratização do Senado da República? Aqui, quando projetos e requerimentos não morrem de morte morrida, morrem de morte matada, sem discussão, com subterfúzios regimentais. O que não faltam são instrumentos para estas execuções. Um outro assunto que passou pelas portas desse plenário e não entrou foi a iminência da assinatura de acordos bilaterais entre o Brasil e a União Europeia. É um desvario. É a perda do controle do país sobre sua economia, sobre as suas decisões estratégicas em relação ao nosso futuro. Mas, salve, salve, o peso das mochilas de nossas crianças vai ser regulado. Eu não tenho dúvidas que o Senado e a Câmara Federal se transformarão numa espécie de instituto de pesos e medidas controlando as mochilas dos jovens brasileiros na entrada e na saída das escolas. Senhoras e senhores deputados, perdoem-me a amargura, perdoem-me o ceticismo. É que eu acredito na possibilidade de construção de um Brasil desenvolvido, forte, justo, culto e seguro. Como já disse aqui algumas vezes, comecei muito cedo fazendo política. Comecei muito cedo querendo mudar o mundo. E estou, senadora Anamélia, velho demais para desistir. Senhoras e senhores senadores, feito esse desabafo, esse contraponto a um ufanismo que, já admiti no início do pronunciamento, de certa medida, plenamente justificado, me despeço dos senhores, embora ainda pretenda usar a tribuna amanhã, mas desde já me despeço dos senhores. Até fevereiro, quando o carnaval chegar.